Deu ruim pra tua mãe, no caso, né? Tua mãe deu ruim, né? Tua mãe, no caso, não deu bom. É, a sua mãe, no caso, né? É... Da rebeliana. Naquele momento, Lara se perguntava, o que aconteceria com o pai Titi? O que é isso? E é um helicóptero, né? No caso... Pai Titi... Ah, boa. Pega o pai Titi. Pega o pai Titi. Porra, vamo. É uma receita para um hallucinógeno, que às vezes é usado em ruas. Se eu usar isso em um hallucinógeno, poderia ser invadido contra Tramizi. Era fácil. Fácil. Retomando. Fudeu, fudeu o Goiás. Meu Deus, gente, eu fui muito ousado. Eu vi ali, eu só tipo, sabe, no por sua vez? Eu coloquei um tiro pra ele, você cobrou. Eu vi ali... Abaixo, aperto o tiro! Meu Deus... Caralho, deu pra dar uma fuga, hein? Cara, tô nervoso, mano? Não sei pra porra nenhuma, ficar jogando esses carai Ele não tá me vendo Corre, João Vamos, Jovge Boa, 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 boa Passamos, 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 não quero nem saber Tá, nós temos um Paitite aqui Tá Não, aí trolou, o cara tá com uma mastiga, aquele cara Caralho É, fiquei um pouco confuso É lamentável Subiu Pranchou Daí tem aqui, ó Meu Deus, aí tá trolando Relaxa, Paitite, Paitite Meu pênis Uma Meu Deus Caralho Paitite Não É, no caso É, no caso, né, não deu Eu tô brabo Essa é a faca AK-47 É, no caso, né, menino Uhuhuhu Uhuhuhu Uhuhu Uhuhuhu Caralho, mano, os caras tão, pôrra aí, o suporte aéreo é mancado Os caras estão achando que é bagunça? Os caras estão achando que é bagunça nessa porra. Aí não dá, né? É, no caso, a vida, ela explodiu. Ela está tão na sua, Jonah. Ou ele está na dela, no caso, né? O que você está próximo? Você não pode ficar aqui? Eu não sei, Jonah! Não tem pra entender. O coração do serpente está na caixa, perto de muitas linhas. Ela está estranha com o Paitite. É inca? Não é, não é, não é Paitite, não é Paitite. Não estaria em Paitite? Não estaria em Paitite? Como vocês podem ver, na Floresta Amazônica, as pessoas ainda andam de jipe. San Juanito! Tá, vamos lá. Por que Juanito? Ó, tá rolando uma amarelinha aqui. Ok. Juliana. Ok. Eu sou o seu pai. Que? É um mausoléu, né? No caso, né? Não, é nem que tu... Como? Tipo, sério, não faz sentido nenhum, mano. Tipo, alguém teria já... Tipo assim, sério, não foi uma grande descoberta isso aqui, tá ligado? Sério? Sério mesmo? Tipo assim, esse foi o meu grande breakthrough? Um troço que qualquer imbecil poderia ter visto? Tava bem óbvio ali, no caso. Tava, tipo assim, tava na cara de geral. Não queria ser o cara que traz as más notícias aqui, mas tipo... Dominguez. Ah, sempre, né, mano? A gente dá um jeitinho e tal, na moral. Ó o Pai Tietê. Trouxe algo? Sim. Jesus toma a cruz. Ajuda-me a levantar isso. Ó, ó, ó. 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 Eu quero saber quem que vai entrar nesse buraco. Cara, eu acho muito da hora quando você chega pra dar o Epoge e faz tipo assim, ó. Tá ligado? Puta, eu acho muito mais da hora do que apertinho de mão. Apertinho de mão é muito tipo... Assim é tipo Vikings, tá ligado? Dwarves, anões, assim, se dando oi. Puxa, da hora. Eu tenho uns partes aqui que eu cumprimento assim, cara. Eu chego e você faz só o... Puxa, da hora. É, no caso você é mais gordo que ela, né? É. Mr. Jesus, we meet again. É aqui, no caso, a gente puxa pra cá. Né, que é tipo como os egípcios, né, iluminavam as coisas, né? Que era muito da hora. Geralmente, cara, as pirâmides, assim, a grande parte delas era iluminada com tochas, né? Mas tinha uma parte, a sala dos dois, mais assim, loucas de rituais e os brecumbês. Era tudo com soma, mano. Com os ouro, assim, ó. É, as tauba. Tá ligado? Não pode ser, não. Boa, cara. Dá um pezinho aqui pra gente fazer o... O por sua vez, né? Isso. Ah, caralho. Fez tipo uma perpendicular ali, mano. Mano, olha onde que essa mulher se enfia, mano. Não faz sentido nenhum, mano. Caralho, tipo assim, toda a galera morreu ali, simplesmente. Tá ligado? Tipo assim, tem que... Nossa, parece uma igreja. Temos um gênio entre nós. Ó, pera, pera, pera. Ah, tem uns... Ah, tem uns por sua vez que tem que ir ali, ó. Tá ligado? Não. Tipo, era só ela ter se abaixado, tá ligado? Tipo assim... Eu não quero ser o cara que te traz as más notícias, Lara. Mas talvez você seja meio burra. Eu duvido que ia ser tão longe assim. Ah, eu chuto que é o primeiro. Vou morrer de novo. Quer ver, ó. Não. Ou não. Ah! Essas que são, não tema aqueles que matam o corpo. Isso aí é profanar o templo, viu? Meu, pirou. Eu já tinha ido embora. Eu já tinha ido embora. Eu já tinha ido embora. A box de Ishal. Ishal. Ela é muito Paitite, mano. Ela é Paitite. Agora fodeu, né? Agora fodeu o cu de alguém. Não deixa cair. Coisa embaixo da água de novo, mano. Cara, fazer força embaixo da água, você perde tipo todo o seu ar, assim. Meu Deus, Paitite. Meu Deus, Paitite. Vamos que ele dá um... Que desespero. Fodeu. E o Jonah? O Jonah não ia chegar aí, nem a pau. Ou só ela desceu. Caralho, Jonah, você não ajuda uma, mano. Onde ela é? Até agora que flash é a mulher. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Só uns oito tirinhos na cara, vamos. Vamos. Ah, Paitite. Eu sei que perdeu. Seu pai era brilhante. Ele foi tirado de mim antes que eu soubesse. Ele era meu amigo, mas era obcecado. Incansável. Você não conhecia ele. Ele se recusou a ver o potencial de destruir em seu trabalho. Precisou ser impedido. Ah, você mandou o matar. Ele era louco. Ele teria levado para o Paitite. Porra de Paitite. Tudo o que eu amo, tudo o que eu lutava por. Minha palavra iria ter sido destruída. E o que é sobre a minha palavra? E o que é sobre o Paitite? Você não pode pensar que seja o mesmo. É. Para um 9 anos. Eu era uma criança. Paitite, né? Olha... Em pursuit of what? Paitite. Paitite.